Música Foi um dia do acidente, foi de madrugada aí pra mim foi um choque muito grande que você nunca está preparada para uma coisa dessa aí demorou o helicóptero conseguir descer porque estava um dia assim, da madrugada, muito neblina aí você pode imaginar o sufoco de uma mãe esperar 10 horas eu entreguei ele a Deus naquele momento da cirurgia e fui pro velório do amigo dele que pra ele era como se fosse um irmão e aí voltando pro hospital, terminou a cirurgia aí o médico me chamou e disse que ele não queria vegetar que ele não ia mais, só ia mexer com os olhos teria que usar aparelho pra respirar sonda pra se alimentar pra tudo, né? que ele não ia ter movimentos nenhum mais Música 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 Música